Palavras são caras, é para gastar saliva É para dizer que eu estou em paz, tenho saúde e estou em vida Hoje eu sei que eu tinha que bater no fundo Para dar um passo atrás e para pôr tudo em perspectiva Estava cedado e com a cabeça na almofada Numa cama de hospital, às tantas da madrugada Arranjar desculpas para os problemas da minha vida Quando a culpa foi única e exclusivamente minha Em maus caminhos, agarrado ao vício eu tive tudo Menos a cabeça no sítio, vi-me a passar para o outro lado E eu sei que se eu estava em maus lençóis é porque eu fui para a cama com o diabo Respiro fundo, agora mais crescido Eu percebi que eu perdi malguros no caminho Tão afastado dos princípios que eu prezava E a tentar ouvir a voz desse Deus a quem rezava Eu digo Sorry mamã I'm sorry mamã I'm sorry mamã Oh mamã A perguntar-me se o amor só se mede em beijos Vejo-me a tirar pedras para o lago dos desejos Por mais que vivas a experiência que te ensina A nunca olhar para baixo porque as bênçãos vêm de cima Eu estou protegido mesmo quando alguém conspira E se foi Deus que deu então só Deus é que tira Eu estou em paz e resolvido com o que eu sinto Por isso eu tenho a mente sã e o coração limpo Muitos querem o nosso mal, é legítimo Mas estou em paz, Deus conhece o meu íntimo Que nesta vida ele abençoa os meus irmãos Para contar as minhas bênçãos não me chegam duas mãos Tata, és um irmão que Deus me deu Senti a perda do teu velho como se tivesse sido o meu Gepas, eu estou contigo se isto der para o torto Quando ninguém tem fé em nós Nós tivemos um no outro, a minha luta é a vossa O que nos une é eterno, não há preto nem branco Eu vejo além da epiderma em nós E não há impossíveis Nós somos inspiração para todos aqueles que fingem que nós somos invisíveis E pensa em nós a falar no assédio há uns anos atrás Dentro do carro à porta do meu prédio E a falar do dinheiro e dessa fama passageira Mas hoje somos homens, sabemos que isso é poeira Tão ingênuo e tão iludido Mas talvez Deus me tenha ouvido Hoje eu só quero é passar despercebido Ter princípios, ser bom pai e ser um bom marido Eu já dei tudo a quem nunca me deu troco Mas aprendi a ser agradecido mesmo tendo pouco E diz-me os meus valores quantos prezam aqui Se eu precisar diz-me quantos é que rezam por mim Já que o sucesso tem um preço Se isto não for o fim, para mim eu sei que isto é um novo recomeço Cedo pela manhã, agradeço a cada dia Para que as trevas não ofusquem esse brilho que me guia Isto é muito mais do que fazer cantigas Desde que as minhas palavras começaram a mudar vidas E que os meus sons começaram a curar feridas Desde que Deus me abençoou como a rainha e duas filhas Abençoinhado 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 Obrigado.